E aí mano, Rainbow Six Ranked, Niko's Ranked Aí você já tá pedindo demais Essa fazer eu posso ir de Glass Não, Glass não Aí tu tá de sacanagem É, martelão aí, Matão Precisa do martelo pro time Não tem, não tem, não tem Gente, o cara da bomba elétrica O cara da bomba, Thatcher, Thatcher, Thatcher Pega o Thatcher aí, porra Ai meu cu Vai plantar lá Planta, Fip, planta sim Tem smoke? Não tenho Estragou minha gravação Estragou minha gravação Estragou minha gravação Por que? Deve ter lá no servidor Como é que é o nome do cara ali? Lito Nelson Oh, quem deu risada aí? Eu não tenho nada contra Não Não Chamo João Paulo, que é o nome mais estranho que isso Eu não tenho preconceito não, viu? O seu drone tem encontrado uma bomba É a primeira da MD-10 do Ratão Vamos te arrastar e vamos ganhar Ô, louco, Ratão MD-10? Roll 2, Roll 2, Roll 2 Roll 2 bronze Roll 2, Roll 2, Roll 2 Roll 2, Roll 2 Como é que é isso? É burrice, né? Não, é outro nome É outro nome É outro nome, tu acha que é outro nome isso aí Ela é muito ruim, Nevo Eu sou muito melhor do que a Filipa Ela foi jogar com teus amigos lá, Ratão Ela sou muito melhor do que a Filipa, Nevo É verdade, é verdade Ratão é carregado? Não é não, né Ratão? Ratão nunca é carregado, Nevo Never Never say never Vambora comigo, vambora comigo Vambora comigo, ô André Eu vou por cima, eu por cima Cadê o Tether? Cadê o Tether? Tether, vamo lá, vai, explica essa bagaça Não, não, não Não, não, não Eu to passando aqui a porta debaixo Vou abrir com o Tether aqui Ai caralho, ai caralho, ai caralho Foi tudo Vai tomar de mim, princesa Vai com a opção É, chapeuzinho de pirata ainda Caralho, agora tu vi que essa parte aqui ta aberta, mano Vou abrir o outro lado, pera aí Deixa o BlackBand da cara aí no pico Ó, eu vou dronar ele, eu vou dronar ele Ah, no outro drag, mano É isso aí na direita Vou dronar aqui, Indri Porra, mano, porra, mano Tô dronar ele ficando aqui Ih caralho, cai no buraco Puta que pariu Leiton Nelson matou o cara Boa Cai no buraco, dronzinho Foi mal, tô voltando pro dronizar Time to make a new dwarf Cara é BlackBand Matou, isso aqui, ó Aqui, ó Retor, retor, retor Pulse morto, pulse morto Pulse morto Pegou aonde? Pegou aonde? Onde ele está? Corredor, corredor Tô plantando aqui, ó Ele tá atrás do meu dronizinho, né Tô plantando aqui, ó Tô plantando, tô plantando Lanta aí, patife Vai entrar, vai entrar, vai entrar Tá na direita, tá na direita Morto Boa time, caralho Boa, ratão Ruma diamante, ratão Roach the diamond Boa caudinha O maluco ali é que ele tá procurando Da onde veio até agora, mano Bocaço Nossa, foi aquele bocão Que puta que pariu Ai, melhor valk do Brasil De eco, hein Que f*** Vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Você personalizou o teu eco, ratão? Personalizado pra caralho Então vai aqui, mano Ô, louco, hein, mano Aí sim Cara, essa pessoa que eu treinei, nego Eu treinei, pô Pra conseguir o meu dedo do ratão Pra conseguir diamond O que que faz o seu dedo, ratão? Ô, louco O drone dele sobe Fica no tempo que não abasiu o gigante E fica stealth E atira, nego Atira o quê? Atira... É... Prego Não, é choquinho, nego Só... só aqui Cadê você? Um pouquinho só Tu tá de dock, mano Você é mongolão? Você é mongolão? Você é mongolão? Não, fala pra mim Ah... Ô, Lívia, não Você tá... Ô, Diniz A câmera consegue colar Naquele prédio lá da frente Lá? Se liga, filho A câmera vai... Aonde a sua imaginação chegar Mas aí você tem que dar uma De jogador de base, pô Eu vou... Vou arremessar aqui aquela Ô, Romerun Se liga Romerun, vai Vai, 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 vai Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu tô nervoso Três Dois Ah 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 Volta, volta, volta Fecha, 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 fecha Deixa eu ver se ficou Deixa eu ver, deixa eu ver Não fica não, gente Tem uma parede invisível lá Não adiantou nada Não conseguiu? Ficou no chão lá Olha aí, ó Segunda câmera aí É, ficou meio bosta Meio bosta? Falei pra ter que drone não ia dar não Ficou em mim? Eu vou fazer o seguinte Eu vou jogar meu drone lá, ué Por que não? Seu drone perde o controle, ratão Quando sai da casa Tu não consegue E a gente não pode usar essa câmera Só você Ó, já acharam, já Já acharam o Little Storys ali Ou o Little Nelson Fecha, 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 fecha Fecha, fecha, fecha Entrou aqui do meu lado Ah, caralho, é o blitão ali embaixo, mano Puta, eu vingue a ser quatro errado, né Pô, que conta que eu tô jogando de blitz agora, mano? Tô ocupado, meu filho da puta Ou todos os escudos, né Eles tão cobrindo melhor Matei ele? Não Meu drone tapa rola aí, meu Meu drone tapa rola aí, meu Meu drone tapa rola Nossa, ele ficou com um monte de vida, mano Certeza, né Porque se ele tivesse em barrinha É porque ele caiu Ai Não, ele foi, mano O bugzão tá aqui O bugzão tá no corredor O bugzão tá no corredor Ai, entrou, 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 gente Caralho Calma aí, meu Calma aí Porra, eu tô atirando nele Ah, porra Mano, dá cal, velho Entrou aonde? Eu não sabia também Eu sabia Tava morto ainda Tava nem dado replay, mano Mas esse drone não mata não, rato Só stun Não, mas eu errei Mas aí eu dava o stun E depois pegava ele, porra Eu tava ali do ladinho Eu vi Ô, Ratão Deixa eu de Blackbeard, na moral Tá bom Tá bom Vou de Grace Vai de Bartelão, Ratão? Bartelão puro? Vireu Será que eles vão colocar marco, Drizzy? Não, eles vão colocar lá em cima Eles perderam, pô Mas então, mas a gente também perdeu Quando é assim, normalmente o pessoal Mas não tem bomba marco não Tem bomba marco não O que que fica? O meu tão sonhado 4x0 não foi, né? É em cima do 4x0 Não, não calma, Ratão Arranca de alto nível, Ratão Não, mas eles não vão tirar dali, não Os batatão que a gente tá acostumado, não Vai, vamo agora Vamo ganhar Vamo ganhar, galera Tô chocando, tô chocando, viril Vai, sei lá Upstairs again Eu, Neto, não tô jogando nada, mano Nossa senhora Vai com calminha, mano É, joga um pouquinho mais recuado Não, fica tranquilo Vamo, Starinho, carrego Vamo carrego Vai atrás de alguém, o Star Se o cara morrer, você tem uma calma É, vou fazer isso Vai um pouquinho distante Vai atrás de mim Vai atrás de mim Vai atrás de mim Vai atrás de mim Vamo aí, foca o time Entra com a maleta Vi não Bora, padrão, foca o time Tá comigo, Drizzy, você quer? Drizzy, vamo abrir aquela paredinha lá E você está indo Mano, eu prefiro comendo a... Dá o defuse, BlackBitch Não, não Dá, não Dá, não Dá um defuse pro meu aí não O cara pediu Agora se ele morrer E perdeu o defuse em algum lugar Todo mundo xinga ele pra caralho Ué, deixa eu comer Não sei, defuse com termite não é meta? Não sei se faz sentido, né? Não sei se faz sentido, né? Não é Ai, tô aqui já, hein Vem aqui, aqui Eu vou ficar aqui Vem aqui, Ratão Mas não quebra, não quebra a senhora Caralho Já quebrei Eu vou dar a volta Vai, Ratão Ô, Estério, manda aquele Teth lá de novo Manda aquele Teth lá de novo Vamo mandar Qual é, Adri? Aquele... Motherfucker big, motherfucker mouth Ratão, tem que dar essa janela aí pra caralho pelas nossas costas Continua olhando ela aí Relax, relax, relax Que eu estou na boa Tô me explodindo aqui A entrada da A, hein A entrada da A, hein Tô me explodindo aqui A entrada da A, hein Tô me explodindo aqui Tô me explodindo aqui Tô me explodindo aqui embaixo de mim Tô me explodindo aqui embaixo de mim Puta que pariu, velho Jogou a bunda, meu Jogou lá de dentro a C4 Aí, Ratão, xinga ele Perdeu uma maleta Xinga ele aí, Ratão Não é É porque eu não sei qual botão que tinta, amigo É o Ó, deu uma linha aí, Nilce Ah, mano Caralho Tu emocionou, né, Batito? Não, mano Viu o cara no drone Botei a cara e o outro me pegou Os caras estão saindo Ô, Dress Deixa que eu cobrir aqui, Nilce Passa aí, Dress Passa aí, Nilce Deitou, 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 deitou Eita Pera aí lá no cantinho, lá no cantinho Lá no cantinho, ó Porra, passou aqui do outro Mia Boa, boa, boa Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, Dress Ô, Dress Tu estava cobrindo, ela mesmo Eu estava cobrindo aí, Nilce Vou estério De aí, tem, tem, tem Cuidado. Mirado lá no fundo, lá no fundo. Lá no fundo, lá no fundo. Lá no fundo. Espera aí, acho que ele te come antes. Aí, aí. Boa o Stere, filho da puta. Eu acho que o último tá aqui dentro, o último tá aqui dentro, eu acho. Só tem esse cara aí que tá deitado. Planta lá, planta lá o Stere, no outro bomba. Ele tá aqui dentro. Nesse aí mesmo, Nesse aí mesmo, Stere. O Driss tá no B. Pode plantar, o Driss tá cercando o caminho dele. Pode plantar, relaxa. Eu tô sendo marcado, ele sabe que eu tô aqui. Olha, ele corre. Boa, boa. Boa, caralho. Boa, Driss, seu viadinho. Jogou muito. Ai, grosso. Jogou muito, velho. Nossa, jogou demais. Stere também jogou muito. Tava aí todo choroso, meteu dois bocão ali que tô como. É, Stere. Orgulhoso do menino. Olha, o ratão não pode perder. Porra, fui bater palma aqui, mano. Bati, machuquei meu dedo. Não, porra. Você foi bater palma? Caralho, que merda, mano. Ele ficou jogando assim. É, não, não, ratão. Tá jogando bem pra caralho aí, ó. Tá mesmo, né. O 0 barra 2, mais... É, o 0 barra 2, mais... É, o 0 barra 2, mais... É, o 0 barra 2, mais... Eu acredito. Nunca, nunca duvidei. Quero ver agora o cara entrar aqui. Igual ele fez na outra. Não deixe ele entrar mais não, velho. Ah, então. Vou jogar mais recuado também. Pô, carame, né? Aí não, meu amigo. Dá lu. O que é esse maluco tomar no cu aí, mano? Aí não queria que eu feche a divisão, mas eu fechei porque na outra a gente tomou no cu aqui. Eu tomei bala dali, foi foda. Pô, aí ele manda você tomar no cu, mas não pega o Hulk. Eu tomei não peguei não. Ah, não. Ele não selecionou. Não, não pegaram, não picaram. Joga a câmera lá fora, gente. Olha, é um... Deixa eu ficar aqui, velho. Deixa eu ficar aqui. Deixa eu arrumar aqui. Vou dar choque não sei aqui. Cala a boca! Vai pegar não sei o choque. Pega pra lá um pouquinho, então. Caralho, mano. O gato tá lá com ele, mano. Como parece que tá fazendo um rap, velho? Você vai passar pra eu almoçar ou que nem? Já era o bucão, já era o bucão. Já era o bucão, já era o bucão. O bucão tomou o bucão. Quem? Só a volta agora. O Hulk, era o Hulk. Era o Bucky, era o Bucky. Por isso que eu falei. Quem, cara? Abre a escada. Eu não vou no lugar pra tu ficar não, nego. Ué, nego. Eu to aqui com o drone. Gente, eu vou avançar porque não tem lugar pra eu ficar aqui, não. Não avança não, Patifin. Fica a ligação, mano. Não avança não porque tem escudo lá. Ó, aquele do meu lado. Ó, quebra o jornal do corredor. Quebra o jornal do corredor. É, mano. Vai lá pra mim. Ah, velho. Vai lá pro outro bomb. Puta que merda. Puta merda. Ó, tem câmera corredor, Patifin? Fala corredor pra mim. Eu. Tô corredor. Iu. Iu. Tô corredor. Faltou o britãoик. Boa. 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 Deixa o cara esfrido, parece que… Ratão, Ratão, eu tava carregando tanto de Blackbird, Ratão. Deixa eu só ganhar aí pra fazer 4x1. Vai, Ratão, você não quer uma MD10 aí, diamante? Não, a gente tá mandando bem, né. Ratão, não que agora eles vão pegar lá embaixo, Ratão. Agora não vai ter janela pra teclas não. Não, não vai ter janela não, então… Ah, olha a hora do martelo. Isso, agora eu vou jogar martelo no cu deles. É, eu falei pra vocês que não ia morrer mais, né. É, não vai morrer mais não. Se alguém vier te matar, você joga o martelo neles. O que é, nego? Eu tô prejudicado por causa da minha mão, cê sabe. É o Ratão Chapolin colorado. Tem que ganhar essa? Porque a próxima a gente vai ter que defender lá no inferno. Ô, louco, lá no inferno mesmo assim? É, lá no inferno. Ó, lado do demônio. Pra mim, os dois spots de bomba nesse mapa, fora esse aí, são infernos. Os caras não ganharam nenhuma defendendo ainda, porque eles vão ganhar bem essa. Tá lá nos mapas? Vou deixar meu drone aqui pra ver se... Ah, não, não. Ih, a caveira tá vindo. Ah, não, não. A ligação tá quebrada ali. Passaram dois points. Dois points. Dois points. Caralho, a textura da maleta, que foda. Eu tô na câmera do ratão. Porra, que lindo. Vai marotar, vai marotar, vai marotar no ish. Na janela de cima, lá pro ish. Vai na moral, vai lá. Eu procuro na câmera mesmo. Meu drone tá lá, né? 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 Vou sair focando geral, né? Vou sair spawnando geral. Pode ir lá. Nossa, o cara abriu um pincel muito pequeno. Ai, já, já, já. Coisinha aqui, ó. Pros caras levantarem. Tem um cara deitadinho aqui. É só ruxar ali no cantinho que vocês vão pegar ele. Nossa, cara quebrou bem o cantinho. Esse poxa não tava ligado não, mano. Carada, ali no chão, meu. É nice. Dada aí, Pati. O cara ficou FK com a defuse. Calma, calma. Ficou não, tá aqui no test com a gente. Ele tá danando. Avisa aí, pô. Você tá muito, mas nada. Não, 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 não. Manda aqui, Teth. Deixa eu abrir aqui. Sai, 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 sai. Ah, caralho. Ele tá aqui, ele tá aqui, galera. Ele tá na janelinha aí, ó. Só deu um vulcão, só deu um vulcão. Ele saiu, ele saiu. Quemou, quemou. Ai, caralho, matou meu nome. Cara, acho que deu ruim lá, hein. Ó, ó, ó. Aqui embaixo da gente, ó. Oi, Vadim. 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 Matei, matei um pra lá dentro. Peguei um, peguei um. Peguei um. Boa. Tá bom onde, Ratis? Ele tava lá na porta principal. Pessoal, eu acho que seu Thatcher deu merda, mano. Eu levei um dentro da B, mano. Corredor da B. Vamos ganhar ali, galera. Pra ele pegar um ladão. Algum de vocês tem a escada? Algum de vocês tem a escada? Ratão, cadê a defuse? Eu vi os caros. Eu vi os caros. Eu vi os caros. Tem alguém aí, Patif? Tem, tem. Matou o Thermite aqui. Tá na direita ali, o Dock. Tem alguém aqui no corredor, mano. Tô ouvindo. Ah, me pegou agora, Patif. Na esquerda, na esquerda. Não é direita, é esquerda. Tem dos dois lados. Tô sem vida, mano. Tenho 20 de vida, velho. Tenho que pegar essa pose e sair correndo. Tava com 13. Tá na esquerda. Não esquece. Tá aí. Segura aí, Drill. Segura aí, Drill. Tem daí. É, tá aí no corredor aí. Na caveira tava ligação. Tem três. Eu tenho um flash. Eu vou flechar pra gente entrar. Pera aí. Ó, desceu. Um desceu. Caralho. Rafael do cacete. Acho que ele vai sair aí, Patif. Vai sair aí, Patif. Ele desceu aí, Daniel. Desceu aí, vai sair? Saiu não, saiu não. 30 segundos. Quebrou. Ó, um embaixo. A caveira tá ligação. Tem que achar o outro, mano. Eu vou dronar. Arrochou, arrochou, arrochou. Vai sair, vai sair. Doc, cera. Drill, eu vou flechar aqui dentro. Ó, a caveira. Eu vi a caveira, eu vi a caveira. 17 segundos, mano. Precisa entrar. Nossa, André, arrocha! Ah, me pegou, me pegou, me pegou. Me pegou o tropeio kit ali. Eu arrochou em mim. É lá fora no defuse. Puto, defuse ficou lá fora. Ai! Boa, Drill, o caralho! O cara intervou, mano. Boa, Drill, o padrão! Meu, mano. Meu, mano. Meu, mano. O chato Iliedson aí, mano. Vai tomar. O chato Iliedson, né, mano? Caralho. Nunca fiquei com o cara tão chato. O cara reclamando porque ganhou, velho. Carregado, ainda reclamando. Toma no cu. Ah, carregamos ele. Carregamos ele. Isso aí, Ratão. O importante é o self-confidence, pô, né? Boa, caralho. O time, comecei o MD10 aí e fui lindo. Mas eu ganhei os pontos, não ganhei os pontos. Meu amor. Meu amor.